O falsificador do DF vendeu mais de 7 milhões de reais em notas falsas pela internet. Yuri Ascan está comigo aqui, deixa eu dar uma boa tarde. Yuri, fala aqui pra mim, cara. Alguém já foi preso nessa situação? Duas pessoas presas, Fred, no Novo Gama e em Lusiânia. A Polícia Federal foi às ruas hoje pra cumprir essa operação e já tinha autorização da Justiça, né? Exatamente pra cumprir um mandado de prisão preventiva e outros três mandados de busca e apreensão. E é realmente uma quadrilha a partir destes dados. A Polícia Federal pretende chegar a outros integrantes e a quem comercializava essas notas falsas que eram impressas no Novo Gama e entregues, vendidas pela internet, com entrega pelos Correios. E foi justamente a partir de uma identificação dos Correios que começou essa investigação. A gente conversa agora com a delegada Ana Paula Meirelles, da Polícia Federal, que já ouviu, inclusive, as pessoas presas hoje. Delegada, obrigado pela presença aqui com a gente no Balanço Geral. Uma boa tarde. Esse 7 milhões e 300 mil reais em notas falsas é um pedaço, uma amostra do que essa quadrilha pode ter comercializado em todo o país. Justamente, porque, infelizmente, considerando todo o efetivo, não somente da Polícia Federal, como dos Correios, da Receita Federal, é bem possível que todas as notas que eles comercializaram a gente não conseguiu apreender. Então, essa é uma estimativa do que foi apreendido pelos Correios, né? Em auxílio da Receita Federal, incluído no Banco de Dados da Polícia Federal, a nossa estimativa é que essa associação criminosa colocou em circulação 7 milhões e 300 mil reais. Agora, eram impressoras caseiras, mas eles conseguiam colocar um selinho que ficava brilhante, então isso era uma forma de tentar enganar. Mas dava para identificar que a nota é falsa se olhasse com cuidado? Sim. Se o homem médio, que a gente chama, né, um ser humano comum, se ele se atentar, vai ver, às vezes, que até o próprio papel, assim, ele é diferente da nota. Tanto que a gente tem casos aqui, que a gente recebe de flagrante, de pessoas que vêm trazer a nota falsa aqui, porque elas, depois de um tempo, verificaram que a nota efetivamente é falsa. Então, ela não é uma nota perfeita. É possível que as pessoas verifiquem isso. Tanto que uma situação comum que a gente verifica é que essas pessoas que compram, adquirem essas notas falsas, elas costumam utilizá-las à noite. Justamente, assim, pelo fato de estar escuro mesmo, da pessoa não se atentar para os pequenos detalhes das notas. E aí, a pessoa tenta trocar uma nota falsa e pega o troco em nota real e esse seria o lucro da quadrilha. Justamente. É comum as pessoas que comercializam, que compram essas notas, elas terem notas de 100, 200 reais e comprarem produtos de pequena monta, 20, 30 reais, justamente para ganharem com esse troco, porque elas vão ter notas verdadeiras. Agora, quem recebe uma nota falsa, então, pensando que devemos ter mais notas falsas em circulação e outras quadrilhas, infelizmente, fazendo isso também. O que a pessoa deve fazer? Porque se ela tenta repassar essa nota falsa para frente, ela também comete um crime. Justamente. É um crime de menor potencial ofensivo, não é o crime de quem comercializa e fabrica, porém, é crime. A pessoa, quando ela detecta que é nota falsa, ela deve procurar a Polícia Federal para que a gente possa fazer todo o encaminhamento da nota, encaminhar na nossa base de dados, porque foi assim que essa investigação começou. Foram várias notas que foram apreendidas e, com a investigação, a gente chegou naquele que fabricava a nota, bem como enviava a nota. Muito obrigado pela entrevista, delegada. Fred, então, no mundo com cada vez mais piques e menos notas de dinheiro em circulação, ainda tem muita gente tentando passar a perna em vendedores, em consumidores, tentando colocar notas falsas no mercado. É preciso ficar atento. É com você. Justamente, cuidado se você recebe essa nota e passa para frente, como o Iori falou, é crime também.